A caminhonete recuperada é uma S10 que foi roubada na tarde de hoje em um bairro da cidade. Em uma ação rápida, policiais militares conseguiram encontrar a caminhonete e o suspeito que após avistar a viatura tentou fugir da abordagem e acabou sendo preso pela PM. De acordo com a polícia militar, os indivíduos chegaram armados em uma motocicleta, deram voz de assalto e acabaram roubando esta caminhonete. Só que o que eles não esperavam é que a polícia, em um rápido trabalho, conseguiu abordar essa caminhonete e no interior do veículo havia um indivíduo que tentou fugir no momento da abordagem, mas ele foi pego, foi encaminhado à oitava SDP e agora está aqui à disposição da Justiça. As equipes policiais estavam em patrulhamento pela região do Ouro Branco, próximo ao Colégio Enira, quando em determinado momento a vítima do roubo viu a viatura e informou que tinha sido roubada por dois indivíduos, estavam em uma moto e um dos indivíduos roubou sua caminhonete, eles estavam armados e saiu. Mediante essas informações, a equipe foi em patrulhamento em direção à rota informada pela vítima, em determinado momento ela logrou êxito em encontrar o veículo roubado, então assim iniciou um acompanhamento tático e em determinado momento o autor do roubo desistiu do acompanhamento tático e mediante a voz de abordagem e as técnicas policiais ele foi algemado e então foi conduzido à delegacia. No momento ali ele tentou ainda fugir dos policiais, mas foi pego. Ele tentou fugir, percorreu algumas vias próximo ao bairro do IP, ali no fundo, saindo ali da rua atrás do parque de exposições até próximo ao IP, porém a equipe continuou próximo ao veículo e em determinado momento ele viu que não ia conseguir fugir das equipes policiais e então obedeceu finalmente a ordem de abordagem. Eles agrediram a vítima? Como é que foi? Não, eles simplesmente chegaram, mostrou arma de fogo, segundo a vítima, e a vítima entregou o veículo e fugiram, sendo um saindo daí com a moto que chegou e outro no veículo roubado. Agora, Tenente, na semana passada houve também um furto aqui na cidade de Paranavaí, furto não, um roubo, na verdade, de uma caminhonete. Pode ser que é uma quadrilha que está agindo aqui na cidade, na região, furtando e roubando essas caminhonetes aqui? Pode ser uma quadrilha, mas aí estão tendo serviço agora com um autor preso, encaminhado ao delegado e à polícia civil, vai ter todo o procedimento de investigação e eles vão poder apurar se é uma quadrilha ou não, mas de qualquer modo, um dos envolvidos foi preso e isso traz uma sensação de segurança muito maior e um trabalho bem feito por parte das polícias.